e aí meus amigos do youtube bacana hoje vou mostrar pra vocês a transformar energia mecânica em energia elétrica e aí a gente pode converter essa energia elétrica em luminosa mecânica voltar a ser mecânica e sonora para isso vou utilizar um motor de prato de microondas esse motor ele tem ele funciona com o corrente alternada 120 volts a uma frequência de 60 hertz e ele tem no prato microondas uma rotação de 3 rpm a potência 3 watts então se chegar com uma p vezes e ea potência 3 ea vontade de 120 a gente vai ter que a corrente dele é 25 miliamperes bem no celular como a gente vai fazer vamos carregar o seu celular transformador energia mecânica elétrica um celular de 5 volts ele precisa de 0,5 amperes então a potência para carregar a bateria seria de aproximadamente 2.5 watts vamos ver então aqui vamos lá para o laboratório aqui no laboratório nós temos um motor 1 o motor de microondas o motor de microondas aqui o motor de microondas aqui o motorzinho do microondas regira o prato do microondas vamos ver então quantos volts vai dar o motor no prato ele fornece para funcionar ele para gerar o prato apenas 220 volts logicamente aumentar a rotação vai aumentar a voltagem ele aqui mais ou menos essa velocidade que ele gira no prato daí é isso aqui essa velocidade que ele gira mas se aumentar a velocidade aí logicamente que eu consigo variar esse fluxo e ele chegar aos incríveis 900 volts vamos ver algumas aplicações a primeira aplicação que a gente vai ver vai ser vamos ver se ele vai conseguir um carregador de celular certo o celular só precisa de 2,5 watts de potência vamos colocar o carregador pronto desligado vamos desligado vamos verificar vou girar aqui ó vamos colocar próximo aqui ó Agora eu vou girar pra ver se realmente ele vai carregar. Ele tava ao contrário mesmo, vamos colocar aqui pra ver. Vamos lá. 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 Realmente carrega, né? Agora vamos pra outro experimento, acendendo o conjunto de LED. Pra isso, vamos colocar essa parte. Esse conjunto de LED, ele tem polaridade. Colocando aqui o positivo. Negativo no conjunto de LED. Vou pegar o LED pra verificar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu lirar a lanca da mãe. pra gente ver ele ficar melhor aqui com o outro suete tá bem, arrumagem segundo experimento agora agora vai ser essa lábora daqui ó ligado 220, vou ligar diretamente por último vou colocar o rádio ligamos aqui vamos colocar o rádio o rádio aqui ó pra ver vamos colocar aqui essa ponta do rádio é a o amarelo tá ligado no o amarelo é o positivo ok esse preto vai ser o negativo beleza vamos colocar o rádio aqui ok vamos lá vamos colocar o rádio aqui ó ok vamos colocar o rádio vamos colocar o rádio vamos colocar o rádio Não, 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 não. Não, 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 não.